Então, estamos aqui na porta da obra S, dia 31 de março. Fechamos aqui o portãozinho, as águas e palhas. Ali, o nosso portãozão. E aqui, como está o plantio de banana na esquina, vou entrar aqui pelo portão. Olha aí a obra. Essa obra está parada tem um mês, então a gente está dando uma ajeitadinha no paisagismo, na cerca e no chalé, deixando tudo prontinho para na hora que a equipe voltar aqui para as lajes. Então, bora aí o portão, novidade. Opa, gamelinha! O Rene chegou ou não? Rene? Não? Ah, tá. Aqui está para chegar. Aqui está, né? É. Aqui no chalé chegou o marco da porta. Hoje a gente foi comprar os trincos para colocar essa porta, para colocar aquela porta de lá. Vamos pintar os vidros. Aqui o nosso banheiro. Vamos pintar aqui essa parede também. E aqui dentro está tudo limpinho, está tudo limpinho, tudo organizadinho, ó. Onde vai o portal? A porta vai abrir para cá. Já chegou. Essa porta aqui também, e aqui temos dois pivôs. E ali já está os pauzinhos, ó, de onde vai o barro. A gente acabou de tirar a tela, estava telado, o lado de cá. E agora nós vamos fechar com o barro. Aí já colocaram ali os taruguinhos. Olha, aqui também, ó. Já colocaram os taruguinhos para vir com o barro. Não, estou aqui. Já colocou os taruguinhos lá? Não, vai lá dentro para você ver, está tudo limpinho, muito bom. Eu acho que não, acho que eles ficam bem. E aqui foi onde parou a alvenaria, ó. Ali ainda vão vir as vigas, o segundo andar. Aqui um telhadão. Tem que subir esses pilares, fazer um balancinho ali de varanda. Fazer uma escada na parte de cá. Nessa parte aqui vai ter uma escada. E olha lá como ficou o portãozão bem melhor, tudo fechado. E aí os doguinhos. Sendo felizes aqui na casa do tio. Oi, cachorrinho. Vamos dar uma olhada na fossa. A fossa está aqui. Aqui estão as caixas de passagem. E ela vai vir aqui. E tem várias caixas de passagem para lá, para pegar o chalé e para pegar aqui também. Olha o chalézinho de longe. Que da hora. E é isso. Hoje, dia 31 de março, aqui na obra A.S. Vida me surpreenda. Bora. Olha o chalé. Obrigado.